E aí Camila? Bora! Partiu? Partiu! Vai lá, a gente é pronta, pode iniciar, tá? Tá! E aí E aí Certinho, Babilô, pode tirar Priguei! E aí 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 Pegar E aí 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 Trouxe anotado aqui sobre umas faltas que aconteceu no exame de hoje, viu, pessoal? Posicionamento do carro na via, quanto ao posicionamento, conversão à esquerda. Vamos virar próxima à esquerda. Vou mostrar onde que eu fui o papel. Tá aqui. Põe terceira, desenvolve sempre na terceira. Desenvolcamento lateral, setinha, abre um pouquinho, esquece o retrovisor. Tá. Vamos virar à esquerda. Como a conversão à esquerda está bem dividida, mantém o alinhamento que você está. Não precisa voltar porque você já vai virar à esquerda. Muda para a segunda. Muda para a segunda. Continua até o bico da faixa para você entrar virando. Só controle no freio. Isso. Sempre aquela conferidinha no retrovisor para ver se não vem alguém ultrapassando, né? Se vir alguém de frente, estiver muito próximo, vamos virar à esquerda. Se estiver muito próximo, tem que parar, tá? Tá. Uma das faltas de hoje foi essa. Certo. Adentrar, né? Você viu? Falta 007, pessoal. Que é avançar a via preferencial, né? Em curta distância à frente de outro veículo. Então, digamos aqui, está vindo um carro próximo ali e a Camila saiu aqui na frente dele com curta distância. Falta aí eliminatória, tá? Essa falta, Camila. Uhum. Elimina na hora, sem chance, tá? Cuidado então, né? Prestar atenção. Aqui como a visão não está muito legal, sempre dá uma avançadinha aí, confere de novo, tá? Outra falta foi a de hoje, fazer conversão corretamente. Entrou na contra-mão. Pode ser isso, né? Mas a dela não foi isso, foi... Ih, meu... A gente ficou triste, né? Eu fico triste junto com os alunos também. Foi... Ela pegou faixa de mão única. Ela não trocou de lado para conversão à esquerda. Quando a linha é branca dividida no meio, você tem que pegar a lado esquerda para fazer a conversão, né? Ela não trocou. Na hora do nervosismo, nem... Às vezes o alunador está ali e pede conversão à esquerda e você não se liga se é mão dupla ou mão única. Se você posicionar errado, né? Já dá ruim ali. É... Mais uma falta aqui de número 203. Interromper o funcionamento do motor, apagar o carro. Uhum. Às vezes, isso acontece várias vezes, né? Na hora do nervosismo, você não apaga uma só. Você vai de uma atrás da outra, né? Uhum. Aí, quando apaga uma, você tem que controlar bem o pézinho da embalagem para ele não ir de novo, né? Aí, então, foi essas faltas, né? Tem mais uma aqui anotada. Anotar onde? Porque ele está interditado, parece? Até ali pode. Pode? Pode passar dali. Eles estão mexendo na Avenida Verde de Dezembro, lá. Agora, você vai virar direito. Então, pessoal, é a 102 que eu anotei aqui. Que é não observar as regras de ultrapassagem ou mudança de direção. Que foi essa que eu acabei de comentar. Né? Mão única e ela não observou as regras de troca de faixa, tá? É uma falta de 3 pontos. Ela é grave. 102. Ela não reprova, tá? De cara assim. Só que daí é somatória, né? Já veio de uma falta lá de... Teve falta de minatória, né? E teve as aqui. Então, pessoal, agora eu falei, né? Tem que caprichar, né? Na hora do nervosismo a gente fica mesmo. Não tem como, né? Só que se você... Dá uma caprichada, controlar no nervosismo, né? Controlar um pouquinho a ansiedade, né? Na última aula eu estava mais nervosa. Hoje eu já vim um pouquinho mais... Mais calma, né? Um pouquinho mais calma, né? Vamos ver no dia. Vai dar certo. Vamos virar à direita. Então, é... Procurar sempre a terceira, viu? Não esquece. Tipo aqui, ó. Virou essa esquina aqui à direita. Acelera e foi marcha. Não fica, tipo, segurando de por marcha, não. Já virei, já tinha calo. Certo para deslocamento. Certo para voltar. E... Volto para a direita. Isso aí, ó. Sempre, né? Um, dois, três. Né? Desarma certa. E daí, né? O examador quer ver você trocar marcha. Apresentar até terceiro para ele. Vira à direita. Então, já apresentou até terceiro ali, né? Tranquilinho. Não vai ter problema com as marchas. É um problema mesmo, né? Aquele candidato que fica segurando, não vai colocar marcha. O examador vai começar a te cobrar. Aí vai começar a falar, vamos desenvolver. Ó, desenvolve essa marcha. Ó, o desmóvel cá. Uhum. Não é porque se você não está fazendo, ele vai começar a te cobrar. É melhor você fazer por conta, né? Sim. Não quer ser cobrado. É. E daí o examador começa a te cobrar, você já começa a pensar assim. Isso. Já reprovei, né? Ih, deu ruim. Deu ruim. Ih, já começa... Então, faz por conta, né? Faz o que tem que fazer, que não tem erro daí, né, Camila? Não tem erro. É. Manter a calma, né? Manter a calma. Tentar manter a calma. Parabéns para a Ana Beatriz Belizar, que passou hoje. Vou virar a esquerda. A Ana, no exame passado, ela ficou, viu, pessoal? Encostou na baliza na saída. Vira a esquerda e tal. E encostou na baliza e faltou a minha corda. Tive que refazer o exame. Então, estava bem a Ana. Até eu estava confiante nela, né? A gente estava bem confiante. Chegou lá. Parabéns, Ana. Encostou na baliza. Mas hoje foi o dia dela. Parabéns para a Ana. E a Ana Flávia ficou hoje. É. Ana Flávia... Mas ela vai conseguir. Ficou, mas... Da próxima, não dá certo. Porque a Ana, ela manda bem na direção aí. Estou falando para você que ela é nervosa, né? É. Você vê. Vamos virar direita. Tá. E, pessoal, então é isso aí. Um pouquinho aí da aula da... Nossa amiga Camila. Camila, virar direita. Está tranquila hoje. Mais tranquila do que a aula passada, né Camila? Bem mais tranquila. E vamos para cima, né? Vamos que vamos, né? Beleza, galera? Estamos juntos. Até a próxima videoaula, né Camila? Até, gente. Segue acompanhando aí, hein? Segue aí que... Muita dica top. Tinha pronta para dica. Tá. Próximo passo. E o vídeo de reação dos aprovados aí. E foto da Camila aprovada, né Camila? Se Deus quiser. Valeu, até a próxima.